beleza galera bom dia começando aqui seis e meia da manhã minha atividade física de hoje eu vou dar uma corredinha de leve na areia mas estou dando uma passadinha aqui para avisar vocês que ainda continua o sorteio desta bola micasa que vai aparecer para vocês agora e que vai o primeiro lote no valor de 15 reais vai até a sexta-feira no caso até amanhã e aí no sábado eu abro o segundo lote e esse segundo lote vai até na sexta-feira que vem então fique ligado aí que acabando esse primeiro lote depois sobe um pouquinho o valor e aí então passou essa parte final do segundo lote eu farei o sorteio desta bola aí aqui no canal bacana galera então continue conosco aí sucesso feliz natal o natal já passou e agora vou aí vou aproveitar um pouquinho vou fazer minha atividade valeu e aí